Vamos começar mais um react, galera aqui quem fala o Hakuminho, hoje a gente vai reagir ao Mr. Poladofu, carta aberta para o Felipe Neto. Galera, eu vi no Tretanews um pedacinho, já achei interessante, vi o Alisson Barbosa reagindo um pouquinho, já falei pra ele, mano, vou ter que reagir esse vídeo. Bora lá galera, bora reagir, se você não for inscrito, mano, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, bora lá galera. Bora ver essa treta aí, ninguém é obrigado a se manifestar politicamente, não, acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, não entendi quando o pessoal ficou calado. Primeiro turno, também entendi quando o pessoal ficou calado, mas você queria votar no PT, mano, você é doido? O Felipe Neto não entendeu aí, viu? Bolsonaro assumiu, começou a vir um monte de cagada, um monte de escândalo, todas as questões aí envolvendo que heróis, envolvendo caixadoras. Nossa, ai, o Felipe Neto. E o pessoal foi ficando calado. Vocês vão ficar calados aí? Só que aí, acabou a tolerância. Intolerância. Artistas, fan-tubers, instagramers, cantores. É uma cambada de covarde. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais. Se você fica calado agora, você é cúmplice. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Eu dei um follow em todo mundo que ficou calado esse tempo todo e que continua calado nesse momento. Você é o quê? Você é Deus, é? É uma cambada de covarde. Mais preocupado com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha. Ponto final. Então acabou a minha tolerância. Intolerância. Eu prefiro me cercar dos 70% do que me calar tentando manter os 100%. Entende? Entendo. Você não pode agradar todo mundo. Até porque isso é perfeitamente possível, né? Quem se cala perante o fascismo torna-se fascista. Mas não mentiram mal, eu sou contra o governo Bolsonaro. Qualquer pessoa com três neurônios, sinapse ativa e que tenha acompanhado o que ele tem feito nos últimos meses, e chegou sozinho à conclusão de que ele é um completo maluco, bitolaro do caralho. Mas principalmente eu sou a favor da liberdade de expressão. E completamente contra essa obrigatoriedade que o Felipe Neto impôs de forma arrogante em relação aos artistas que não querem se posicionar politicamente. Até porque se posicionar politicamente é um direito de cada um. Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Você está de verdade. Que não se manifesta agora é cúmplice. Viga, o que o f... Para quem é contra o autoritarismo, você vem sendo bem autoritário e Felipe Neto. Né? E me dá um pouco de angústia a forma como a galera sempre dá tanta moral a cegas ao que o Felipe Neto fala. Vem sendo assim ultimamente. Ele está pagando de libertário o Salvador da Pátria, mas faz qualquer coisa por vir os dinheiro e influência. Eu nem queria estimular pessoas influentes a se posicionarem em relação a esse governo merda. Mas fazer isso com ameaças, se torna tão autoritário quanto quem você critica. Eu quero que vocês lembrem quem é o Felipe Neto, galera. Já ouviram o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Meados de 2015, 16, 17, quando o Felipe Neto estava crescendo o canal, o Felipe Neto entrou numa pira, numa paranoia de que o YouTube queria derrubar o canal dele, de que o YouTube queria acabar com o canal dele, que ele estava marcando só o canal dele. Segundo vídeo seguido meu, que nitidamente foi cotado pelo YouTube, meu canal parou de ser indexado direito, muita gente reclamando. Meu canal está perdendo views. Será que o YouTube está me boicotando? Será? Não, o problema sou eu. É o meu conteúdo. Ele fez vários vídeos, falando que esses vídeos que ele não mereciam levar copyright strike, flags, censuras, até porque ele jamais deu motivos para tomar uma punição do YouTube, né? Vai se drogar, sua escrota. Né? Tesão. Nudez. Nó. Ficou feio, hein? 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 Beijo na tela de esquerda, gente. Baixa no meu aplicativo. Tudo na teta. Dinheiro. Nossa, mano. O que é isso? Cocaína. Foto pelada, se eu der cocaína. Maconha, fumo de rola. Teta e caína. Nossa, mano. Se tiver uma criança assistindo, não jogue esse jogo. Ah, tá. E... E... Não tem criança no seu canal, mano? Tá um absurdo. Tá um absurdo. Mas você tem que se inscrever para eu continuar. Porque, sério. Então eu decidi pedir ajuda aos deuses do YouTube. Olá, eu sou os deuses do YouTube. Se você for lá, dá pra explicar na edição, mano. Agora eu saquei. Agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Daí ele postou esse vídeo chamado Vídeos Censurados no YouTube, que por sinal ele já apagou do mapa. Ele já apagou? E olha quem tá na thumb. Olá, sou o Felipe Neto. Muito feliz hoje. Tô é louco. Muito contente. Hoje eu vou falar de coisas que me deixam muito. Isso aí é quando ele tá com ódio, guardado no coração. É. Eu reclamo um pouquinho do YouTube, né? Só um pouquinho, só um tipo. Só aquele bem pouco, piruzinho do Leostromo. Três vídeos meus tomaram censura de 18 anos. 18 anos do YouTube, olha só. Olha essas coincidências da vida, cara. Eu estou levemente aborrecido. Parece o Coringa, mano. Os teus que eu tomei censura de 18 anos foram muito justas. Muito justas as censuras. Olha, 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 YouTube, YouTube. Daí na cabeça dele tinha um cara dentro do YouTube. Tinha um cara, uma pessoa, marcando ele. Era um cara contratado pelo YouTube pra marcar ele. Na cabeça dele isso existia. Era uma pessoa com a pura e única função de acabar com a vida do Felipe Neto dentro do YouTube. Um funcionário do YouTube. O YouTube claramente, assim, de maneira muito nítida, tá puto comigo. Alguém lá dentro tinha o poder de botar censura mais 18 nos vídeos. Deve tá puto comigo. E ele fala lá, quer saber? Pau no seu p... Ele achava que as entrevistas do YouTube eram assim. Oh, I've seen a curriculum that you should go flip net on Twitter. Oh, that's really good. Oh, you're hired. Welcome to YouTube, welcome. Foi lá e botou aonde ele achava que cabia. Daí ele passou o resto do vídeo inteiro. Tentando conversar a staff do YouTube que ele tava sendo injustiçado. YouTube! Justiça. Lembre-se, eu estou do seu lado, YouTube. Eu quero que vocês sejam melhores, porque eu amo vocês. Eu vou começar por um vídeo que tava ontem, ou anteontem, não sei, no primeiro em alta do YouTube. Ele se fazendo de vítima, começou a massacrar minhas tambas e meu conteúdo pra provar um ponto. Pra esse cara que existia na cabeça dele, na massa cinzenta dele. Eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte, isso não é uma crítica a absolutamente nenhum YouTuber. Polado Fulca é o que eu vou mostrar agora. Você é foda, polado. Você faz um conteúdo do caralho, velho. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Ah, poxa. Poxa, que bom. Ah, que bom, né? Pô, obrigado. Bota seu pé aqui pra chupar, então. Não, é crítica o que vocês fazem. É mostrar como o YouTube tem dois pesos e duas medidas. Que coisa? A tampa. Isso ficou em primeiro no em alta do YouTube. É o polado Ful enfriando a faca num bebê com sangue chorrando. Ah, é? E esse bebê sendo engolido por um tubarão? E esse pai comendo bebê no baguete? E essa criança amordaçada? E esse bebê com estourada no chão? Depois de se afogar na piscina? E essa criança levando um chute na cara? E esse bebê sendo esmagado por um padre depois de ser afogado? E aí começou o massacre. Ah, você está errado! Esfaquear bebês não é o... Muito hipócrita, mano. Você é louco, velho. Entendi. Agora, sexualizar mulheres e colocar a Elsa pelada na thumb é de boas, né? Segundo vídeo. Tem 18 mais inscritos na thumb. Mas não foi censurado. Pelo menos eu botei mais 18, né? Véi, olha isso, olha isso, olha isso. Pô, quando foi esse vídeo? Pelo menos eu botei mais 18, né? Pelo menos eu botei mais 18, né? Aí eu coloquei Terror Games Bionic no Search. Vamos ver o que o Terror fez. Olha, 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 olha este canal. Olha esse, olha esse. Se chama Ted. Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Porque o YouTube não censurou. Se o YouTube censurar o meu vídeo baseado no que o Ted fez no vídeo dele, é sinal de que realmente tem alguém lá dentro. Aí, beleza, esse vídeo pegou 3 milhões de views, certo? Depois que o Felipe Neto fez esse vídeo... Depois que o Felipe Neto fez esse vídeo, eu recebi tanta denúncia da milícia infantil dele. Nossa. Eu tinha um gerente do YouTube que não serve pra muita coisa além de dar notícia ruim. E ele me mandou um e-mail, foi a primeira vez em meses, falando o seguinte. Cara, você tá recebendo muita denúncia. E eu perguntei... Por quê? Até então eu não tinha visto o vídeo do Felipe Neto. E eu falei... E o que isso significa? E ele sumiu. O problema foi que afetou minhas views, meu alcance, meu adicência, meu ganha-pão. Eu tomei flag em um monte de vídeo e eu fui banido bem alto. E logo depois ele fez e continuou fazendo exatamente o que ele criticou. Ele causou impacto no meu canal, que é o meu meio de vida, que vocês não têm noção. Eu não consigo acreditar que alguém tenha essa ainda. O cara que tem um nível de indignação, de raiva, quando não consegue as coisas ao ponto de querer passar por cima dos outros pra conseguir o que quer. É como se ele precisasse constantemente de um alvo. Leva ele a atingir outras pessoas pra se sentir bem. Ele é o maior ditador, cara. Ó. Não tô criticando. Que tática nobre, hein? Chamou a atenção do YouTube destruindo o meu canal. Meus parabéns, muito obrigado, Felipe Neto. Parabéns, ótimo. E ainda debochou. Ai, você viu? O Felipe fez vídeo falando que tem que censurar o canal do Polador Fum. Ele mudou esse papo sabendo exatamente o que ia acontecer e pra quem caísse e interpretasse da forma que esse cara interpretou. E aí, já leu? YouTube! Justiça. Isso é a lição que eu acho muito legal da gente aprender com esse caso, que é a seguinte. Toda vez que você torce pra alguém se ferrar por completo, provavelmente você não tá torcendo por justiça. Você tá torcendo por vingança. Você quer vingança. Então é isso que você fez. E a justiça não é baseada em vingança. É isso que você fez. Pouco tempo depois, olha só o que rolou. O Felipe Neto gravou um vídeo com o Cossielo, esclarecendo que não há treta entre eles. Os dois também reagiram a alfinetadas em vídeos de outros youtubers. E quando chegou a parte sobre o Polador Fum, Felipe Neto disse. Esse rapaz me odeia. Não tenho a menor noção do porquê. Não tem, não tem, Felipe Neto. Não, você ferrou o cara, cara. Que falso. Ah, Felipe Neto, puta que pariu, né? Ou, na moral, vai se fuder, mano. Ah, by the way, ele deletou esse vídeo também, tá? Por the proof! E lembrou da vez em que Polado Fum postou uma foto em seu Instagram com uma alfinetada. Esse post dizia. Essa é a torre do Em Alta. Tirei esse vídeo aqui de um cara cobrando R$3,99 por uma ligação. Isso é o mesmo. Ele tinha lançado aquela promoção do concurso na Mansão Neto. Isso, aquela que você tinha que ligar para correr a chance de ir na Mansão Neto. O que foi que aconteceu? Seu primo ligou quatro vezes para essa merda. Ele ligação é paga. Mano, é óbvio. Me afetou. Eu fiz uma crítica. Eu odiei que ele fez isso. Inclusive, a Conselho Nacional da Autoregulamentação Publicitária puniu o Felipe Neto alegando que a promoção continha apelos imperativos impróprios para menores de idade. E essa decisão foi decretada por unanimidade entre os 41 conselheiros de Aconar. Ambos os vídeos, tanto que ele anuncia a promoção, como os dos fãs que visitaram a casa dele foram deletados. Ainda assim, ele entrou com um recurso questionando o processo. Parece que o nosso dinheiro não foi muito invisível. Voltando ao vídeo deletado do Cossiello. Estranho. Por que ele deleta, né? Rapaz, não sei. Não sei. Não sei por que ele deleta, não. O vídeo tão bom, né? Quatro milhão de vinhos. Cossiello? No mínimo curioso, né? Felizmente, eu consegui recuperar o vídeo através desse canal chamado Igor Nunes. Não assistia esse pedacinho do vídeo? Esse rapaz me odeia. Por quê? Menor ideia. Do nada. Zero noção do porquê. Mas me odeia. Fez foto, postou a foto que tinha jogado no... Por isso que é bom os canais de react aí, ó. Aí, ó. Pegou o vídeo deletado aí, ó. Aí, ó. Olha a treta com o Paulado aí. Eu quero que vocês olhem bem a cara do Júlio Cossiello quando ele faz essas perguntas. Eu conheço... Eu mando essa só pra ver como era que o Felipe Neto respondesse. Liga só. Ah, me pô. Vamos xingar ele. É verdade. Vambora. Vamos ligar pra ele? Não, não ligar pra ele. Não, não ligar pra ele. Júlio é a cara do Júlio. Quer trocar ideia ou não quer trocar ideia? Tu trocou uma ideia comigo? Júlio ofereceu pra ligar. Vamos ligar pra ele? Não, não ligar pra ele. Ah, não. Ah, não. Falar agora com ele não. Ah, não. Ah, não. Não, sei louco. Não, não ligar pra ele. Resumindo, depois que ele conseguiu chamar a atenção desse nêmesis imaginário dele no YouTube e foi pro em alta, ele usou pra essa nobre causa. Isso afeta diretamente minha comunidade, a qual é muito preso e tenho grande carinho e respeito. E digo que sim, como espectador que eu também sou, critiquei publicamente da mesma forma que você criticou minhas thumbs, lembra? E foi aí que ele deletou o vídeo. Eu aceitei a crítica, usei de forma positiva, no meu silêncio. Procure você se tem uma thumb igual aquela no meu canal desde então. Nossa, eles estão tretando desde 2017. Polado mostrou um tweet que o Castanhari fez na época da treta dele com o Felipe Neto, que dizia É impossível ser amigo do Felipe Neto, porque você não pode abrir a boca para falar um ar do que ele faz. Se você o fizer, vira seu inimigo. Polado continuou Esse é um defeito seu, procure melhorar. Ninguém é perfeito. Dito isso, desejo todo sucesso para você e que seus planos continuem dando certo. Pois se você chegou aonde chegou, é porque foi inteligente para merecer. E canalha também. Abraço. Não é plausível o que eu falei? Agora se liga como ele responde. Felipe Neto twittou em seguida. Deboche não é crítica. Ofensa não é crítica. Violência não é crítica. A violência. Ah, foi violência o que eu fiz ali. Olha a violência que eu fiz. Eu postar foto com um bloco de madeira foi uma violência. Meu amigo, eu tirei o bloco de madeira da torre lá. Eu não lembro de ter jogado a tirada da tua testa, não. Quer criticar? Critique. Não seja cuzão e depois diga. Mas eu só quero o bem. E o que foi que você fez no seu vídeo? Esfaquear bebês não é o... Você é foda, polado. Você faz um conteúdo do caralho, velho. Existe todo sucesso do mundo para você. Não acredita. Não acredita nesse cara. Não acredita. Nossa, uma criança. Não acredita nesse cara. Hipócrita. 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 E é por isso que eu não vou jogar Felipe Neto na hora de pensar e agir. E você? Nós vivemos bem com as fadas e não ficamos fatiosos. Nossa. Acabou. O Mr. Polado Fó arrebentou, hein? Mano, que vídeo foi esse aí? O Mr. Polado Fó arrebentou, tio. Nossa. Mano, esse Felipe Neto é muito hipócrita, mano. Ele não consegue chegar no canal dele e fazer uns vídeos, tipo, falando a realidade, tá ligado? Antigamente eu assistia ele em 2008, 2007, por aí. Mano, ele era... Ele falava totalmente ao contrário do que ele diz hoje, velho. Ele era totalmente ao contrário. Hoje ele só visa o quê? Visa dinheiro, views... Mano, ele não pode afetar a grana dele, mano. Ele manipula muito as pessoas, velho. Esse Felipe Neto, mano, ele é muito falso, cara. Ele é que nem aqueles caras do trampo, tá ligado? Que você... O cara chega em você, mano, troca a má ideia. Aí você fala, caraca, esse cara é mó gente e boa, né, mano? Uns minutinhos... Aí passam uns minutos, ele vê você, né? No trampo, de boa. Ele vai lá na chefe, no chefe, mano. Começa a fazer sua caveira, velho. É a mesma coisa que esse Felipe Neto faz, mano. Felipe Neto é muito... Mano, é muito hipócrita, velho. Não... Não dá o jeito que ele fala. Nossa, não dá, cara. Eu sei que tem gente aqui no canal que gosta dele, mano. Mas pra mim não dá, mano. Esse Felipe Neto aí é muito hipócrita. Muito falso. Não gosto de gente falsa na minha vida. E não dá. Esse Felipe Neto aí, ele é inteligente, mas ele é pilantra mesmo também. Igual o Poladufo falou. Não dá, cara. O cara é muito... O cara só visa, views, dinheiro, poder. Ele é um cara... Ele quer poder, mano. Você acha que ele não queria ser o presidente do Brasil? Capaz ele se eleger, cara. Ele quer poder. Ele é um cara que é fascinado no poder, mano. Mano, não dá. Ele quer colocar suas ideias malucas nas pessoas. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá pra... É muito hipócrita. Ainda bem que tem esses vídeos, né? Pra você ver como que o cara é. E outra coisa. Esse pessoal que tá me xingando aí do Games Edu. Olha aí, ó. O Mr. Poladufo pegou um vídeo que foi deletado por causa de um react. E aí? E se os vídeos do Games Edu é deletado? Onde você vai procurar os vídeos dele? É outra? Toma esse aí pra vocês que estão me xingando. Toda hora tem gente me xingando aí, ó. Pra vocês aí, tá? É isso aí, galera. Minha opinião aí, mano. O Mr. Poladufo tá 100% certo. Meteu a real. Mostrou quem é o Felipe Neto. Pra quem não conhecia, é isso aí. Muito hipócrita, velho. Não dá, velho. Mas deixa aí no comentário o que você achou do vídeo do meu react. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E tamo junto, galera. Fui! E aí? 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 E aí?